Quando nós mudamos de casa, o que fazemos? Encaixotamos tudo aquilo, dá trabalho? Muita? Vamos verificar o que não serve mais, vamos fazer doação, vamos vender, não importa. Mas nós fazemos uma grande mudança, uma grande mesh internamente como externamente. E quando nós adentramos algo novo, o que faz? Com que colocamos cada coisa, cada objeto em seu lugar, a mesma coisa internamente, em nossa morada interna, que é a oportunidade que estamos tendo agora, nesta vida. Que nesta morada nós possamos reorganizar nossos pensamentos, nós possamos reorganizar nossos sentimentos, nós possamos reorganizar cada detalhe da nossa vida. Às vezes está uma bagunça tremenda em nosso mental, às vezes está uma confusão interna de sentimentos, um misto de emoções, que às vezes nós nos perdemos. É hora de recorrer ao Pai, Ele que é Criador, Ele que nos habita. Quando Ele habitar dentro de nós, nós possamos viver e habitar em qualquer mundo. É hora de recorrer ao Pai, Ele que é Criador, Ele que é Criador, Ele que é Criador, Ele que é Criador.